Música Com uma média de 140 atendimentos ao dia, o cartório de Santo Amaro da Imperatriz já cadastrou biometricamente metade do eleitorado do município. Para atrair os eleitores, a estratégia foi mapear pontos de grande movimentação de pessoas e buscar parcerias para divulgação da biometria na cidade. O rol de atores que nós entramos em contato é um rol considerável. O que eu poderia citar no momento, que seriam os atores mais relevantes, basicamente a Igreja Católica, a Câmara dos Dirigentes e Logistas, a Associação Comercial, as Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, a Imprensa Local, a Imprensa Escrita, a Rádio Comunitária e até meios não muito alternativos, como, por exemplo, aquela pessoa que fica no banco ensinando, orientando os clientes a usarem o caixa eletrônico. Então, aquela pessoa nos auxiliou também divulgando o cadastramento biométrico e solicitando que o cidadão comparecesse ao cartório eleitoral. O programa Saúde da Família, o profissional que visita as residências mensalmente, também levou essa informação. A divulgação via mala direta de folder. Desde fevereiro, quando o cartório ampliou o atendimento, o espaço passou a contar com 10 guichês de atendimento e o comparecimento dos eleitores vem sendo intenso. No município, o prazo para o cadastramento biométrico termina no próximo dia 2 de agosto. O prazo final para a realização do cadastramento biométrico aqui em Santo Amaro, é importante destacar, porque há outras zonas com prazo diferenciado, é 2 de agosto. Então, a gente tem feito toda uma estratégia de divulgação também, tem levado em consideração a conscientização do eleitor para que antecipe esse prazo. Nós temos uma estrutura de atendimento confortável, mas que tem sua limitação. Então, para que o eleitor não venha aqui em frente de fila, que ele venha com a maior antecedência possível, já aportando a documentação necessária. Assim como Santo Amaro da Imperatriz, os eleitores de Florianópolis, Palhoça, Biguassu, São José e Joinville também precisam comparecer ao cartório eleitoral onde estão inscritos para realizar a coleta dos dados biométricos. A meta da Justiça Eleitoral é cadastrar 2,2 milhões de eleitores catarinenses até as eleições de 2016. Até o momento, pouco mais de 4% do eleitorado catarinense foi cadastrado biometricamente. Para se cadastrar, o eleitor deve levar um documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência atualizado e o título de eleitor quando houver. Paula Gabiatti para o TRE Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho